MÚSICA 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 Ficou bem parecido também, o Felipe Araruna. Outro jogador também que eu licenciei a face foi o Everton Felipe, que ficou bem legal. Outro também, Hernani, já tinha. O Pablo também, eu licenciei a face dele, galera, que era genérica. Não ficou tão parecido assim, mas ficou bem bacana. O Gonzalo Carneiro também, eu fiz a face dele aí também, galera, que vocês estão vendo aí na tela. Brenner já tinha, o Lucas Perri também foi outro que eu coloquei a face dele. E deixa eu ver quem mais aqui, esses daqui não, não. E o Elion também, eu fiz a face dele aí, ó. Bem bacana também. E o Kaique, galera, ponta direita Kaique, que também está com a sua face licenciada. Acho que não tem ninguém mais, só fora o Thiago Volpi aqui, que eu criei ele, galera. Não tinha ele no jogo. Eu vou mostrar pra vocês como é que vocês podem fazer isso também. E o Anthony, que eu também criei, que na minha opinião a face dele também ficou bem legal. Eu achei uma face que parecia muito com a face dele, e eu a fiz a inclusão. Ou seja, tem um jogador esse também que não tem presente no jogo, que eu simplesmente fui lá, pesquisei as informações dele no Google e criei ele, galera, sim. Bom, primeiramente eu vou mostrar pra vocês o Hudson, que é uma face que está genérica. É assim que vem a face dele, galera, no jogo. Foi assim que os editores do PES produziu ele. E na minha opinião é muito zoada. E aqui vamos lá, galera. Eu achei um jogador que parece muito com a face do Hudson. E eu vou fazer aqui a inclusão e vou mostrar pra vocês. Bom, vocês vão ali em copiar base, porque vocês vão copiar tudo. Ou seja, vocês vão transferir o jogador e vão transformar ele no jogador que vocês vão copiar. E eu vou mostrar pra vocês agora, pessoal, como é que vocês fazem isso. Vocês vão lá no jogador que vocês acharam, sim, que parece com um tal jogador, galera. Que eu achei ele aqui nos outros jogadores livres. Bom, galera, aqui tá ele. Achei ele aqui, ó. Pareja. Zagueiro argentino que, na minha opinião, é muito parecido com o Hudson. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar o Pareja. E, mano, a face dele tá muito... Mano, apesar de não ficar 100% parecido, vocês têm que concordar que fica bem mais parecido do que a face que a Kronomi produz, né, pessoal? E, bom, vocês podem perceber aqui que o Hudson simplesmente se transformou no Pareja. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em nome de jogador, apertam um triângulo e vão reverter. Ou seja, vocês vão reverter tudo, menos a face. Então o jogador irá ficar exatamente a mesma coisa que estava antes, só que com a face licenciada. Mano, isso é muito bacana. É um método que eu uso há um bom tempo no PES. E eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que querem, sim, ter muitas faces licenciadas. E caso vocês também tenham outros jogos, não tenham o PES 2019, tenham o PES 2017, 2018, vai ter no Xbox 360, Playstation 3, Xbox One. Vocês podem, sim, fazer esse método que irá ficar, sim, tudo licenciado. Fiz aqui uma besteira. Vocês simplesmente vão lá e vão reverter no tudo. Ou seja, vocês vão reverter tudo mesmo, que vai voltar tudo exatamente como era o Hudson. Vai ficar a mesma coisa, só que com a face licenciada. Agora aqui em aparência, galera, vocês não vão apertar reverter aqui, porque senão vai reverter toda a aparência dele. Vocês vão entrar aqui em Fisco, vão reverter. Estilo do uniforme também, reverte aqui o estilo do uniforme. E o movimento. Vocês podem perceber, sim, que vai ficar tudo exatamente como é o Hudson. Ou seja, ele vai voltar, sim, a ser o Hudson, só que com a face licenciada. Ok, galera, beleza. Hudson aqui pra vocês, com a face licenciada. E é isso, galera. Vocês simplesmente vão fazer isso e vão se achar a face do jogador. Mas bom, mano, eu vou ter que fazer isso com todos os jogadores. Ou seja, eu vou ter que ir lá, ficar procurando em todas as equipes pra ver se eu acho um jogador parecido. Não, galera, vocês não vão precisar ficar procurando pra ver se é um jogador parecido. Já existem, sim, canais no YouTube que fazem esse estilo de vídeo, galera. Ou seja, que mostram, sim, jogadores que parecem com um tal jogador. Então, caso vocês queiram achar o Rojas, por exemplo, vocês vão lá, pesquisam no YouTube. Rojas Copia Base PES 2019. E vai ter, sim, gente que vai mostrar se é um jogador que parece com ele e vocês só vão lá e fazem essa substituição. É isso que eu faço. É claro que eu não fico procurando todos os jogadores pra ver se eu acho algum parecido. Eu faço isso, simplesmente eu vou lá, pesquiso no YouTube e eu vou achar, sim, algum jogador. Então, caso vocês não achem esse próprio jogador, vocês podem colocar São Paulo, Copia Base PES 2019. Que eles vão mostrar toda a equipe com Copia Base. E provavelmente na descrição vai estar escrito todos os jogadores que vocês vão lá e fazem a substituição. Eu fiz isso com São Paulo, galera. Eu coloquei lá São Paulo, Copia Base PES 2019. Eu achei, sim, um vídeo que mostra todos os jogadores do São Paulo já com a Copia Base feita. E na descrição estavam todos os nomes. E quais jogadores, sim, eu iria que ir lá e fazer a substituição. Então, vocês fazem isso, galera, com todas as equipes. Só basta, sim, um pouco de boa vontade sua, que vocês, sim, podem ter todas as faces do jogo. Outro jogador também, galera, que até o momento eu não tinha licenciado, mas eu achei, sim, uma face que parece muito com a dele. É o Jadson, o novo reforço do Cruzeiro, sim, que até o momento se encontra com a face genérica. Cadê ele aqui, mano? Aqui, olha ele aqui. Jadson, volante, que era do Fluminense, foi para o Cruzeiro e está com a face genérica, galera. Mas eu achei, sim, uma face que parece muito com a do Jadson. E eu vou, sim, fazer a substituição aqui rapidinho. Mais um exemplo para vocês verem. Bom, vamos aqui copiar base. Esse daqui fica na série A, no Genoa, galera. Ou seja, esse jogador que parece com o Jadson joga no Genoa. E eu vou, sim, fazer a substituição da face. Ok, esse Lopes, esse zagueirão Lopes argentino. Mano, na minha opinião, a face dele é muito semelhante com a do Jadson, volante do Cruzeiro. Então, eu vou lá, vou copiar a base dele. Beleza, vou vir aqui em nome do jogador. Volta aqui. Vai padronizando tudo novamente, galera. Ou seja, vai revertendo tudo, que vai ficar exatamente como era o Jadson anteriormente. Vai tudo corresponder exatamente como é o Jadson. Poção jogável, reverte. Beleza, habilidades também vocês vão reverter todas. Ou seja, as habilidades dele. Vocês também vão reverter as habilidades do jogador. O estilo de jogo também. O estilo de jogo do computador também, pessoal. Apesar de não mudar em nada, mas vocês vão fazendo isso em tudo. Aparecer também, vocês entram no físico e padroniza. É estilo do uniforme também. E também vocês vêm aqui em movimento, galera, e padroniza também tudo aqui, ó. Eu quero tudo exatamente condizente, como é o Jadson, por exemplo. Beleza, galera. O Jadson já tá feito. Vocês podem fazer isso com todos os outros jogadores da sua preferência. Vocês podem certificar os jogadores que vocês querem ter a face dele. Vocês também podem fazer isso com a equipe inteira, caso vocês tenham vontade. É só pesquisar aí no YouTube. Eu também vou deixar aqui na descrição alguns canais que eu utilizo pra fazer a substituição. Ou seja, lá tá escrito o nome de tal jogador. E vocês só vão lá, entram no vídeo, veem qual jogador que parece com ele. Não precisa ficar procurando no jogo inteiro, pelo amor de Deus. Só vão lá no YouTube e pesquisam, porque tem canal no YouTube hoje que só é dedicado a isso, galera. Só pra mostrar as cópias bases dos jogadores. Só pra vocês verem mesmo como esse é um modo bem prático. E bem fácil pra vocês terem sim as faces de seus jogadores prediletos. Eu fiz isso com a equipe de São Paulo toda, como vocês viram. Eu fiz isso também com algumas outras equipes do Campeonato Brasileiro. Só que não com a equipe inteira, como eu fiz a de São Paulo, por exemplo. Mas eu fiz isso de alguns jogadores que realmente tem que ter a face dele. Então, galera, espero que vocês tenham curtido esse tutorialzinho, né? Eu tenho certeza que não vai agradar a todos. Mas eu tenho certeza que vai agradar a maioria. É uma dica muito interessante pra vocês fazerem na sua gameplay. Que vai melhorar muito, galera. Apesar de não ficar 100% parecido como vocês estão vendo aí o Jadson. Mano, vocês têm que concordar comigo. Fica bem mais parecido do que a face que a Konami produz. Então, realmente, não tem nem comparação. Fazem isso na sua gameplay que realmente vai ficar muito melhor. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Nessa semana, galera, iremos começar a trazer outros vídeos sobre PS 2020 aqui pro canal. Então, fique ligado. Até a próxima. E falou!